Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez tô com vocês. Hoje eu vou fazer com vocês essa nossa regata aqui, a nossa regatinha do Brasil. Olha só que linda que é essa peça. Vamos lá fazer ela, então. Essa peça aqui, na verdade, ela é uma arte sublimática, tá? Tá à venda lá no nosso site da Animania Pet Molde. É arte sublimática, tem um bonezinho também, também é arte sublimática. Então, está à venda lá, tá bom? Se você quiser adquirir. Olha só, que linda que é essa peça. Bora lá fazer, então? Vem comigo, é rapidinho. Mas antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações, assim, quando eu faço vídeo novo, como esse aqui, você é notificado. E não esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook, meu Instagram particular. E vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá! Hoje a gente vai fazer a regata e o próximo vídeo a gente faz o bonezinho, ok? Então, bora lá! Vem comigo! É rapidinho, mas antes, roda a nossa vinheta aí! Oi, meus amores! Então, gente, vocês viram aí que eu criei a nossa coleção da Copa, né? Então, aqui eu imprimi. Gente, está lá no Animania já, no site da Animania Pet, tá? Logo, também, a gente estará lançando alguma coisa só nesse segmento, tá? De estampa. Lembrando, gente, que os tamanhos maiores... Aqui eu imprimi o tamanho 1. É o máximo que eu consigo imprimir na 3, tá? Os tamanhos maiores vocês precisam imprimir numa próter, né? E se você tem a prensa pequena, como a minha aqui, que o máximo é uma 3, vocês vão ter que mandar fazer a sublimação numa calandra, tá? Num lugar, né? Tem empresas aí que fazem, tá bom? Então, a arte é essa aqui. E agora, eu vou tá cortando o tecido certinho pra gente tá aplicando na prensa pra mostrar pra vocês como que é, tá bom? Depois eu vou pra costura, pra mostrar aí o passo a passo na costura também. É simples, é regata, é bem simples de fazer, ok? Então, vem comigo. Então, aqui está as nossas peças. Eu separo, vou pegar o tecido, tá? Meu tecido aqui é um tecido já preparado pra sublimação, tá? Então, vou pegar ele aqui. Você pode cortar ali, né, os... Vou pegar ele aqui, vou cortar já de tamanho da A4. E a minha prensa já tá esquentando. Meu tecido é uma malha já preparada pra sublimação. A tal malha fria, né, que eles falam. Como eu disse pra vocês, vocês podem cortar aqui já certinho. Eu não vou cortar, eu simplesmente vou colocar no tamanho da folha, tá? Vou cortar um pouco maior. Esse aqui é o tamanho 1, tá, gente? A minha prensa não dá pra fazer maior do que a 1. Aqui a gente vai colocar um. A frente. E, gente, não se preocupe que eles já estão espelhados, tá? E aqui a gente vai colocar o outro. Agora, é só esperar esquentar a minha prensa ali. E a gente vai colocar lá. Aqui a nossa prensa já tá quente. Agora, vamos pegar as nossas peças. Vamos pegar primeiro as costas. Ó, como eu disse pra vocês, cabe no máximo uma 3 aqui. O bonezinho não, tá? O bonezinho, você vai... Aqui a minha prensa tem que comprar esse negócio aqui. O bonezinho, você vai conseguir fazer ele quase toda a grade. Na prensa pequena, tá? E aqui a gente aguarda. Como sempre, o baroque roncando. Olha só que bonitinho que ficou. Olha só. Agora, vamos fazer a frente. Eu gosto de fazer assim inteira, porque daí não tem erro, tá? Se vai fazer cortar o papel pra daí pôr, aí é capaz de dar erro. Então, assim não tem erro. Ela já tá espelhada, já tá tudo certinho. E a nossa frente também tá pronta. Então, aqui a gente já fez a sublimação das costas e da frente. Agora, vamos cortar certinho pra gente ir pra costura, ok? Bora lá, então. Agora, aqui a gente vai cortar a nossa peça. Agora sim, a gente corta. Todo cuidado. Só seguiu. Claro que se você for fazer uma produção maior... Aí, é bom você já... Ter ela cortada, né? Aí, vocês me falam aí o que vocês estão achando. Se vocês gostam desse tipo de vídeo. Se vocês querem... Mais estampas lá no site. Esse barulho aí é da nossa máquina, nossa prensa. Vou deixar ela ligada, porque eu quero fazer as outras estampas também. Frente cortada. Vamos cortar as costas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou colocar esse amarelo aqui mesmo, apesar que não vai combinar muito, mas é o mais próximo que a gente tem, esse verde aqui não vai dar certo. O mais próximo é esse amarelo aqui. Então, vamos... E aí Vou pegar dois centímetros de ribana, tá? Que é só pra cava da manga, porque na barriga a gente vai passar uma reta. E agora, bora pra costura. Bora lá pra costura fazer essa peça aqui, ok? Bora lá, então, fazer a nossa camisa do Brasil. Essa de takuja aqui. Bora lá, então. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fechar o ombro, tá? Você pode, sim, tá fazendo ela na overlock, na reta, tá? Eu vou fazer aqui na overlock, que é mais rápido, mas você pode tá fazendo na reta, tá? Você pode tá fazendo na reta, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, porque é mais rápido. Fechamos o ombro aqui, vamos passar a nossa ribana. Essa ribana aqui, eu gostaria de ter feito ela na reta, tá? É melhor, vai dar acabamento melhor. Uma leve puxada. Gente, vocês me perdoem, eu tô rouca, tô com a garganta bem atacada. Mas, desse tempo, né? Uma hora esquenta, uma hora esfriando. Mas, eu tinha que vir gravar o vídeo pra vocês. Vamos para o arremate. Eu já expliquei pra vocês antes, mas não consigo explicar de volta. Com o pezinho, você ergue aqui, ó. Ergue o calcador. E você traz a linha pra frente, tá? E a gente pregou aqui, a nossa ribana no pescoço. Você poderia ir na reta e rebater isso aqui. Ia ficar mais bonitinho, tá? Se você fosse na reta e rebater, essa costura ficaria mais bonito, tá? Agora, vamos fechar o outro ombro, tá? Como a gente já tá aqui com o fio pronto para o arremate, A gente vai arrematar o ombro aqui. Ergue o calcador e solta. E arruma bem o ombro com o ombro aqui. Vê se não deu bolinha. Não deu bolinha, arrematou. Tudo certo. Tudo certo. Agora, vamos passar a nossa ribana aqui, nas nossas manguinhas. Na nossa cava da manga, né? Não precisa puxar muito, tá, gente? A gente não quer que ela fique franzida. É que ela fique normal, tá? Você poderia também estar passando uma reta aqui. Uma cobertura galoneira, né? Que vocês falam. Uma cobertura galoneira, né? Tá. Uma cobertura galoneira. Esse pegou bem, pegou bem, agora vamos para o outro lado. Esse pegou bem, agora vamos para o outro lado. Tudo ok? Vamos arrematar o lado. Puxamos, trazemos a linha para cá. Você poderia ir na reta também para despontar essa postura. A peça fica melhor, mais durável, dura mais, acabamento fica melhor, tá? Aqui a gente vai arrematar, tá? E aqui a gente acerta. Vamos ver se ficou tudo ok. Não deu bolinha, não deu bolinha. Olha, porque está ficando bonitinha a nossa camisa. Aqui, gente, vocês podem fazer, passar a ribana ou simplesmente fazer uma bainha, né? Eu vou passar a ribana, já que eu estou aqui na overlock, fazer tudo aqui, né? Mas, era legal fazer uma bainha aqui, tá? A ribana não puxa, gente. Deixa ela só para dar acabamento mesmo, tá? Se você for fazer ribana aqui embaixo, tá? Não puxa, não puxa, deixa sem puxar, só para dar acabamento. Seria melhor fazer a nossa bainha, né? Na reta ou na cobertura. O ideal é na cobertura, né? As camisas do Brasil é feito. A bainha na cobertura. Mas, aqui, a gente vai fazer aqui, tá? Aí, agora, a gente vai arrematar aqui o outro lado, para finalizar a peça. Vocês viram como é rápido? Aqui, eu já puxei o arremate para cá. Aqui, eu vou explicar para vocês, ó. Costura, costura aqui embaixo, tá? A gente vai vir até aqui, tá? Ó, aqui, a gente vai sair e puxar a costura, a linha de volta para cá, tá? Montar bem no arremate. E aqui, a gente vai arrumar direitinho. Iguando a cor, me dando. E vem até aqui. E a nossa camisa do Brasil está pronta, prontinha. Prontinha para o nosso net usar. Olha só. Para torcer aí pro Brasil, né? Olha só. Fácil, né, gente? Não é isso, meu povo. Aí, você pode fazer o bonezinho, para combinar. Não é isso, meu povo. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer roupinhas pet. Bora aproveitar aí a Copa do Mundo, gente. Já comece a se preparar. Já comece a fazer as peças aí, tá? Comece já a se preparar, tá? Falta de opção não é, né? Porque eu fui, já fiz as peças lá. Deixei toda pronta lá. É só vocês adquirirem. Ainda está na promoção ainda. É só vocês adquirirem lá e fazer essas peças maravilhosas. Tá bom? Beijinhos para vocês que torcem por mim. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito vocês. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau.